Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por mais este encontro. Eu sou o Breno e no vídeo de hoje vamos aprender como inserir e excluir marcadores em massa da nossa postagem. É uma dúvida muito comum que as pessoas têm e uma dificuldade. Eu vou fazer bem devagar para você entender e nunca mais errar. Eu tenho aqui o meu blog de literatura, onde eu criei todos esses marcadores para organizar o meu conteúdo. Eu criei marcadores literatura inglesa, literatura espanhola, literatura brasileira. Criei os marcadores biografia, contos, mistério, poesia, blá blá blá, autores, todos esses aqui. Cada um deste aqui é um marcador. Eu posso remover ou incluir individualmente como em massa. Mas quando eu estou usando o gadget marcadores selecionados, como é o caso aqui, olha, eles não aparecem aqui automaticamente quando eu crio um novo marcador. Por quê? Porque aqui eu seleciono quais eu quero. É diferente dos que eu deixei no rodapé. No rodapé eu deixei todas as opções de marcadores, olha. Então, sempre que eu incluir um novo marcador, ele vai aparecer nessa lista aqui automaticamente. Mas nesta aqui não, porque esta é o marcador selecionado. Então, como é que eu faço isso? Muito simples e muito fácil. Me acompanhem com calma. Estou aqui no meu painel, onde eu tenho as minhas seis postagens. Então, digamos que eu queira incluir um marcador em todas elas de uma vez só. Eu tenho essa opção no canto direito superior, onde eu clico aqui, olha, ele marca para mim todas as postagens. Repara que apareceu um Vzinho vermelho em cima de cada uma, olha, um Vzinho vermelho. E lá no canto superior apareceu uma tarja vermelha com este ícone aqui, olha, aplicar marcadores nas postagens selecionadas. Eu clico aqui e ele me traz os marcadores que eu já tenho. Adélia Prado, Agatha Christie. Está vendo, olha, esses aqui, olha, são os que ele identificou, mas eu quero adicionar um novo. Basta clicar aqui, olha, e começar a digitar o novo marcador. Vou acrescentar aqui o marcador Livros. E quando eu termino de digitar, ele já me dá como opção, olha, criar, novo. Eu clico nesta caixinha. Ele fica com um Vzinho, está vendo? Indicando que ele agora está em todas as categorias. Eu clico em aplicar. Pronto. Ele agora aplicou o marcador Livros em todas as minhas postagens. Se eu quiser remover de todas, o procedimento é o mesmo. Eu seleciono aqui, seleciono, clico aqui para editar. E aqui, olha, basta clicar para remover. E ele vai remover. Pronto. Eu clico no aplicar, ele remove livros de todas elas. Mas, digamos que eu queira remover apenas de algumas. Então, eu deixo marcado aqui. Eu posso selecionar individualmente. Quando você passa o mouse sobre a postagem, ele aparece um Vzinho no canto aqui, superior, acima da foto no canto esquerdo. Eu clico, olha, e fica vermelho, olha. Agora, eu posso incluir ou excluir marcadores apenas destas três aqui, olha. Então, eu vou excluir destas três aqui, olha, o marcador Livros. Eu clico agora para editar. Desmarco Livros. Repara que Contos também tem um Vzinho. Quando tem um Vzinho, indica que são marcadores que estas postagens têm em comum. Ou seja, as três postagens que eu selecionei, elas têm em comum o marcador Contos. Provavelmente, é porque todas elas falam de Contos. Então, eu vou desmarcar livros e vou aplicar. Removir livros de Agatha Christie, Carlos Drummond e Garcia Lorca. Mas deixei o marcador Livros em Adélia Prado, Machado de Assis e William Shakespeare. Se eu quero incluir ou editar individualmente, seleciono Agatha Christie, clico para editar. Veja, ele agora me traz só os marcadores que eu tenho em Agatha Christie. Eu tenho Agatha Christie, Contos, Literatura Inglesa, Mistério Romance. Se eu quiser acrescentar mais em Agatha Christie, olha, eu não preciso criar se ele já estiver aqui, olha. Quero acrescentar agora livros também em Agatha Christie. Livros. Por quê? Porque eu vou ter artigos que falam de livros de Agatha Christie. Ao mandar aplicar, ele vai aplicar somente na postagem Agatha Christie. Assim, eu incluo e excluo marcadores tanto individualmente como em massa. Mas como este marcador é um novo marcador, ele não existia, eu criei ele agora, ele ainda não está aqui na minha lista de marcadores, olha. Então, eu agora preciso colocá-lo aqui. E onde eu vou colocar? Eu vou colocar ele na categoria Assuntos. Eu vou colocar dentro de Assuntos, eu vou colocar mais um marcador aqui, olha. Livros. Como eu faço isso? Eu volto no meu painel. Vou em Layout. Vou lá dentro do meu gadget, Marcadores, de Autores. Vou dentro de Assuntos, perdão, Autores não, Assuntos, né? Vou no meu gadget Assuntos, clico para editar. Clico para editar os marcadores selecionados, olha, tem 17 marcadores e 6 estão selecionados. Clico para editar o marcador. E agora, olha, o marcador livros aparece aqui para mim, olha ele aqui, olha. Me dizendo que tem 4 postagens, olha, com o marcador livros. Ele não estava marcado porque ele foi criado agora, então ele agora passa a fazer parte da minha lista. Eu clico em Concluído. Nunca esqueça de salvar. Salvo no painel. Pronto, olha. E aqui está ele agora na minha lista, veja. Marcador livros, está vendo? Eu clico em livros, ele me traz apenas as postagens que eu deixei com o marcador livros. No caso, Agatha Christie, Adélia Prado, Machado de Assis e William Shakespeare. Ah, não quero William Shakespeare dentro da categoria livros porque eu não vou falar sobre livros de William Shakespeare. Quero remover. Muito simples. Eu volto no meu painel, vou nas minhas postagens, seleciono apenas a postagem William Shakespeare, clico sobre a postagem William Shakespeare, clico para editar os marcadores, e eu removo de William Shakespeare a postagem, o marcador livros. Clico para aplicar. Pronto. Agora vamos lá e você vai ver que William Shakespeare não mais virá na minha relação de artigos quando eu clicar em livros. Vou atualizar o meu blog. Volto para a página início. Vou em livros. Veja, ele me traz os marcadores, olha, Agatha Christie, Adélia Prado, Machado de Assis e chega no rodapé. Não me trouxe mais William Shakespeare porque eu removi o marcador apenas da postagem, mas eu não removi o marcador livros. Percebeu a diferença? Uma coisa é você remover o marcador, incluir o marcador. Outra coisa é você remover o marcador único e exclusivamente daquela postagem. Ou seja, ele continuará existindo, mas não mais naquele artigo. Beleza? Espero que você tenha entendido. Desejo muito sucesso em seus projetos. Dê um like nesse conteúdo aí se foi útil para você. Eu te espero nos próximos encontros. Um abraço. Até lá.